Pessoal, fiz uma coisa muito empolgante, muito legal, eu quero compartilhar essa vibração com vocês. O que eu fiz? Eu lacrei pra cima de um petista? Não. Lacrei pra cima de um bolsonarista? Não. Fiz um tweet que viralizou? Não. Eu consegui garantir uma emenda que garantiu o direito de subsurrogação de dívidas de meios de pagamento pra terceiros. E aí? Vocês vão ficar felizes? Empolgados? Ah tá. Vocês vão falar, é isso aí meu, é isso aí que eu tava esperando do deputado federal, subrogação, subrogação. Pois é, muito bem, eu vou explicar que diabo que é isso, logo depois que vocês se inscreveram no canal, compartilhar esse vídeo, clicar no sininho pra receber as notificações e clicar no joinha. Pois muito bem, basicamente, as fintechs, as empresas que vocês todo mundo conhecem, aí o Nubank, os outros meios de pagamento, elas que são empresas que não tem a mesma liquidez, ou seja, não tem o mesmo dinheiro em caixa à disposição do que os grandes bancos, óbvio, porque são empresas menores, né, a maior parte delas startups de tecnologia. Elas, quando você vai lá, não vamos supor, eu fui lá comprar, o que que eu fui comprar? Fui comprar esse cópia aqui de Kimetsu no Yaiba. Eu fui lá, cheguei lá na Panini, fui lá comprar, passei o cartão, aí eu passei no cartão da Nubank, aí eu passei no cartão da Nubank, a Panini recebeu o dinheiro na hora do meu cartão de crédito, né, ela foi paga na hora. Porém, a Nubank não, na verdade a Nubank pagou pra mim aquilo, né, e eu estou devendo a Nubank. Muito bem, o que que a Nubank faz pra diminuir o próprio risco? Ela faz o seguinte, olha, eu vou securitizar, eu vou fazer um seguro em relação a essa dívida que o Kim tem comigo. E como é que eu faço esse seguro? É o seguinte, eu pago uma mensalidade, eu pago uma taxa pra uma seguradora, e essa seguradora, caso o Kim não pague, essa seguradora me paga no lugar do Kim, e em troca, ela ganha o direito de cobrar o Kim no meu lugar. Ou seja, essa é a subrogação de direito, ela vai lá, a Nubank tinha o direito de me cobrar, esse direito passa pra seguradora, que pagou a dívida que eu tinha pro Nubank, e que agora tem o direito de cobrar a dívida diretamente de mim. Muito bem, numa medida provisória, né, 930, essa questão tava em discussão, né, a securitização pra esses meios de pagamento pras fintechs. E você basicamente tinha um dispositivo que inviabilizava, né, o funcionamento dessa securitização. O que, na prática, seria o fim dos meios, desses meios, dessas fintechs como meio de pagamento no Brasil, né, e o que significaria milhares e milhares de empregos indo embora, mais do que isso, empregos diretos. Indiretamente, a gente tá falando de dezenas de milhares de empregos que também deixariam de ser gerados, e renda que deixaria de ser gerada, e riqueza que deixaria de ser gerada, porque várias pessoas, milhares e milhares de pessoas, deixariam de utilizar esses meios de pagamento, ou teriam de trocar todos os estabelecimentos pra utilizar outros meios de pagamento, ou utilizariam meios de pagamento mais caros e menos eficientes, ou com taxas de juros maiores, e poderiam investir menos no seu próprio negócio, e poderiam reinvestir menos na geração de emprego e de renda. Isso é fundamental pra economia do nosso país, e eu tô muito satisfeito e feliz de ter deixado, a curto prazo, esse legado pra recuperação econômica do nosso país, né, e por que que eu tô dizendo isso? Pra ilustrar pra vocês, que esse é o trabalho de um deputado federal, esse é o trabalho de um legislador, esse é o trabalho de um membro do Congresso Nacional, sentar com os meios de pagamento, quando tem uma proposta que interessa os meios de pagamento, sentar com as associações comerciais, sentar com os industriais, conversar com os deputados que estão trabalhando na medida provisória, apresentar a emenda pra medida provisória, discutir com o seu corpo jurídico, qual é o melhor formato jurídico pra incluir aquilo na legislação, discutir com os seus especialistas em regimento, como é, ou mesmo quando for o seu caso, né, nem todo deputado se interessa profundamente pelo regimento, não é dever o deputado conhecer profundamente o regimento, mas conhecer o básico é dever, mas eu pessoalmente conheço profundamente, então parte do meu trabalho é eu mesmo ir analisando a questão de qual é a maneira mais estratégica de eu apresentar aquilo, se vai ser por uma emenda conversando com o relator, se vai ser por um destaque, quais partidos eu vou conversar pra aprovar aquela emenda, mostrar minhas razões pros líderes partidários e aprovar isso na Câmara dos Deputados, aprovar isso no Senado, conversando com os senadores, conversando com o Presidente do Senado, com os líderes do Senado, enfim, este é o trabalho de um parlamentar. E o trabalho de um deputado não dá like, por quê? Porque é chato. Imagina, quem é que vai votar num cara, quem é que vai apoiar um cara, porque ele garantiu subrogação dos direitos de cobrança de meios de pagamento pra que eles pudessem securitizar os próprios créditos e que não inviabilizassem as suas operações e continuassem gerando emprego e renda e facilitando a vida de milhares de brasileiros e facilitando o crédito e o acesso a crédito barato pra milhões de brasileiros. Ninguém. Você é a única pessoa que poderia me dizer isso. Por isso alguém como você é um pé no saco. Exatamente por isso é tão difícil fazer um trabalho sério, fazer um trabalho técnico na Câmara dos Deputados e tanta gente se frustra e tanta gente desiste, chega lá e vai embora. Porque é muito mais fácil ser oportunista, jogar pra plateia e aquilo dando nome aos bois, né? O que mais tem gente jogando pra plateia é deputado bolsonarista e deputado petista também, né? Os deputados bolsopetistas não entendem absolutamente nada do que tá sendo votado, não estuda o regimento, não estuda o mérito da matéria, não se reúne com ninguém, não conversa com ninguém. É muito mais cômodo, é só fazer uma live, falar que adora o mito, falar que adora o Lula, que tirou trilhões da pobreza, que matou vagabundo e acabou. E é isso aí, fazer a arminha com a mão, fazer Lula livre e acabou o trabalho. Acabou, vai pra casa, curtir, assistir Netflix, relaxar. É isso. Efetivamente, o trabalho de um deputado federal não é o trabalho de uma blogueira. Ele fica, ah, Maikin, você tá sendo hipócrita porque você faz vídeo pro YouTube. Eu faço vídeo pro YouTube de maneira bem humorada, muitas vezes com referências de animes ou de vlogs, etc. Mas com o objetivo principal de expor o meu mandato, de expor as minhas ideias, que também expor e espalhar ideias é um papel também do parlamentar de representação, representar as ideias, além de implementar as e colocá-las em prática, mas representar as ideias com discurso. Discurso também é trabalho. Fala vídeo pra espalhar as ideias, explicar as ideias também é trabalho. Então, é claro que é uma chatice, é um saco, né? Ah, puta, que parece que quando você começou a falar, já lembrei pra os estudantes de Direito aí, na aula de Direito Civil, né? Puta, aí... Planos de validade do negócio jurídico, né? Ah, pra um contrato ser válido, né? Por exemplo, o objeto precisa ser lícito, né? O que que isso significa? Se eu quero ter um contrato ali que eu vou fazer com um amigo, de compra e venda, por exemplo. Eu não posso fazer um contrato de compra e venda e que o objeto do contrato é um bolo de maconha com cocaína de confeiteiro, né? Não posso comercializar isso porque é ilícito, né? Porque é ilegal. É, tem que ser possível, né? Ou seja, eu não posso fazer um contrato com um amigo falando, ó, eu te dou meu Playstation 4 se você me der a lua, né? Porque é impossível você me dar a lua, né? Ou um pedaço do sol. Impossível você trazer um pedaço, uma estrela maior pra cá pra mim, né? Ou eu vou trazer o Mundial do Palmeiras. Impossível você trazer um negócio que não existe. Enfim, é esse tipo de coisa. Impossível, certo? É, né? Listo, possível. Determinado ou determinável, né? Ah, eu vou te dar um zacalhovas de arroz. O que é uma zacalhovas? Não dá pra determinar o que é uma zacalhovas. Então precisa ter uma safra. Ah, safra dá pra saber o que é uma safra. Dois quilos, dois quilos dá pra saber o que é dois quilos, né? Isso dá pra dizer. Agente capaz, né? O que é um agente capaz? Agente capaz é uma pessoa maior de idade, em pleno controle das suas faculdades mentais, né? Você, uma criança de 10 anos de idade, chega lá, o meu futuro quinzinho vai chegar lá. Ah, papai, papai. Ah, tô malha feliz aqui, ó. Troquei o chocolate pela minha mochila. Aí eu vou falar. Menino, seu retardado. Você é retardado por acaso? Você trocou o seu chocolate pela sua mochila, aí o que eu vou fazer? Valeu aquele negócio? Não valeu. Por quê? Não é agente capaz. Uma criança é agente absolutamente incapaz para o mundo jurídico. Então eu vou chegar lá, bater na portinha do coleguinha, vou falar. Olha, é o seguinte. Você deu o bombom pro meu filho trocando pela mochila, mas nem você tem o direito ao bombom, nem meu filho tem o direito ao bombom, nem você tem o direito à mochila. Mas o fato é que meu filho já comeu o bombom, você tá aí com a mochila dele, eu vou levar a mochila embora. Sinto muito. Um abraço, né? E é isso aí. Precisa ter um agente capaz. E a forma precisa estar prescrita, precisa estar na lei, ou não defesa, o que é defeso? Defeso é proibido. Prescrita ou não defesa ou não proibida pela lei. Então o contrato de compra e venda, um contrato de compra e venda precisa ser assinado? Não. Eu vou lá na padaria, não preciso assinar, estou adquirindo, eu pego a escritura do saco de pipoca que o seu João tá me vendendo. Agora o saco de pipoca deixa de ser de São João, de São João, de seu João para ser de Kim Kataguiri. Não, eu vou lá simplesmente e eu falo o seguinte, seu João, passa a pipoca, meu irmão, toma dois contos aqui. Aí ele dá dois contos, ele dá a pipoca, o contrato de compra e venda se entrega com a tradição. O que que a tradição é? Aquele negócio que você segue ao longo dos anos do conservadorismo? Não, tradição é a troca, a entrega. Então, dois contos tá na mão do seu João, pipoca tá na minha mão. Terminou o contrato de compra e venda. É isso, entendeu? Como é chato, como é um saco. Por isso que é um saco, o trabalho do deputado federal realmente, o verdadeiro, ele é um saco. Acompanhar, ele é um saco. Fazer, ele é um saco. Se eleger com ele, é um saco. Por isso não vai achando que vai ser as mil maravilhas e que, ah, você... Aliás, pode ser as mil maravilhas, se você for um pilantra, um picareta que tá na política só pra oba-oba ganhar dinheiro, aí fazer mito e tal, ficar no saco de um milico ou no saco do sindicalista, aí, meu irmão, você também é um pilantra e vai ser mais um desses daí. Mas, como diria o filósofo pós-socrático William Bonner... Boa noite. A história atribui desonra.